Hoje eu vou fazer aqui um bolinho de pão dormido, né? Aqui eu tenho um, vou colocar mais um, são dois pães. Esses pães aqui não são muito grandes, não, são pequenos. Agora eu vou hidratar ele aqui com 200 gramas de água. Vou sair hidratando aqui um pouquinho. Aí aqui eu coloco duas folhés de mesa de açúcar, um pouquinho de sal, né? Uma pitadinha de sal. E um ovo. Agora aqui eu vou colocar aqui duas colheres de goma e duas colheres de meio de água. Aí eu vou colocar aqui dentro. E assim, ó. Aí só dá uma mexidinha, misturou e coloco aqui dentro. Aí mexe. E aí E olha só, meu pobre, os sete bolinhos. Esse foi mais um vídeo do meu canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.